Ave Maria! Eu te saluto, Maria, plena de graças. O Senhor é com você. Você é benedita para as mulheres. Ela faz parte da minha vida, assim, desde que eu nasci. Ela é minha mãe, é nossa mãe. É maravilhosa. Que ela intercede por todas as nossas graças que a gente necessita, nada é difícil. E Fátima sempre foi essa figura magnânima, generosa, a grande mãe. Que existe alguém, em algum lugar, que realmente faz você acreditar que Deus existe. Eu acredito que tenha sido a fã da minha avó perante a situação em que eu me encontrava, que me salvou. Pela presença das pessoas, pela oração, pela alegria, não podemos explicar, mas existe algo místico. Eu vejo nesta procissão, assim, Maria caminhando. Se chover canivetes, eu vou assim mesmo. Eu não perco, não. Essas procissões são grandes procissões em volta das muralhas que nós temos em nossas vidas. Faz toda a diferença tê-la junto com a gente. A nossa senhora de Fátima tem um poder muito grande.